As licitações para as empresas interessadas no transporte coletivo de Linhares acontecem no dia 12 de janeiro de 2015. Para que a população possa usufruir de um transporte melhor, algumas exigências estão sendo feitas. A empresa interessada em explorar o transporte público de Linhares terá de cumprir algumas exigências. Uma delas é de que 25% da frota terá de ter ar condicionado para os passageiros. O preço da passagem, porém, deverá ter valor único para toda a frota, que à medida que for renovada, deverá estar 100% equipada com o sistema de ar condicionado. De acordo com o edital, outra exigência deverá ser cumprida, o valor da passagem, que precisa ser mais barata em relação à tarifa atualmente cobrada. Nas ruas, a população reclama principalmente do tempo de espera nos pontos. A maioria, no entanto, acredita que com a abertura da concorrência pública, o serviço seja melhorado. É uma demora. A senhora acha então que uma nova empresa vai ajudar pelo menos a... Vai ajudar. Pelo menos a gente não vai ficar tanto no ponto. Tanto aqui como no bairro onde a gente mora. Do mesmo jeito. A luta é a mesma. É a mesma luta. Da hora que eu estou aqui, tenho que tocar as costas doendo. De ficar em pé aqui. Eu estou querendo isso mesmo, né? Fica muito tempo esperando no ponto. É demais. Várias vezes. Fica quantas vezes. Tem que fazer uma consulta, tem que fazer uma hora no tempo, né? Porque está atrasado. Depende também do preço da passagem, né? Porque é um cúmulo. A gente ir para o conjunto de Paraná tem que demorar uma hora esperando o ônibus. Aos sábados e domingos, então é uma vergonha. As exigências que constam no edital são baseadas na pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em janeiro de 2013, que ouviu a opinião dos usuários em Linhares. Aos... Aos...